Nesse vídeo eu vou te mostrar uma criptomoeda com potencial de valorização de 10, 50 até 100 vezes e que pode explodir nos próximos tempos. Esse é um projeto que vai ser confirmado em listagem e uma das maiores corretoras do mundo, que vai ter seu ICO dentro de diversos exchanges. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você comprar e todas as novidades, desde como fazer o staking que já está disponível na sua pré-venda e mais informações extremamente importantes. Então a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é o seguinte, sobre você ter uma ideia da dimensão do projeto, já está sendo anunciado seu ICO também dentro da Cripto.com. A Binance já publicou aqui dentro da Binance NFT sobre o protocolo TEX Protocol e também um guia da Binance How to Buy, o projeto TXP, o TEX Protocol. Lembrando que ela não está listada na Binance ainda, porém é um projeto que eu vejo um potencial gigante. Eu vou te explicar logo, porque começando esse vídeo e na sequência a gente vai entender o que é o projeto. Basicamente é a porta de entrada para o Web 3.0, onde a gente consegue construir sem entender nada de código, sem entender nada de programação, sem entender nada, pessoal, sobre códigos ou Web 3.0. A gente pode criar NFTs, criar meios de pagamento, criar contratos inteligentes e esse projeto vai ser listado, pessoal, a R$0,50. Então, é recém o início e ele está agora tendo a oportunidade de ser comprada por 0,06. Eu gostaria de listar mais de 10x de valorização. É um projeto que tem um potencial enorme, como eu comentei com vocês, por ser um assistente de Web 3.0. E eu vou mostrar na prática, então, como vocês podem criar seus contratos. Mas a primeira coisa que a gente vai aprender é como comprar. Então, para eu te mostrar como comprar é bem simples. Você vai juntar seu projeto, o ICO. Então, a página, quando você traduz para o português, vai dar uns errinhos, porque é o Google que traduz. Essa página é original. Então, você vai apertar em Enjoy ICO Now, ou seja, entrar no ICO agora. E você vai cair em uma página como essa. Vai pedir para você criar sua conta. Feito isso, você já está aqui. Depois, você vem aqui em Carteira. Pessoal, quando você clicar em Carteira, nesse canto esquerdo do projeto, a gente pode estar comprando o token. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar, então, o nosso wallet, tá, galerinha? Então, a nossa MetaMask aqui dentro do TexProtocol. Lucas, eu não sei criar uma conta na MetaMask. Vai no meu canal no YouTube aqui. Vai na playlist Guia Completo do Iniciante. Lá eu te ensino como você faz a criação de uma carteira na MetaMask. Então, agora você vai aqui, ó. Você vai, enfim, ver as moedas que você tem disponível e clica em Comprar TXP. É um tutorial bem rápido, bem simples. Eu vou te mostrar sua mente de maneira objetiva. A gente vai mostrar o preço hoje, né, galera, que você está pagando. E você clica, então, em Pay with MetaMask, né? Então, você precisa, por exemplo, enviar o dinheiro lá da sua Binance ou da corretora que você gosta de comprar para a MetaMask, né? Então, aqui, ó. Quero comprar um valor mínimo de 50 dólares. Quero comprar 1.000 dólares, por exemplo, do TexProtocol. Vai te dar em torno de 4,65 BNBs, né? Aqui, a rede BSC, né, do projeto. E aqui vai te dar, então, quantos tokens você teria acesso, né? E agora você clica, então, Pague com MetaMask. Vai carregar sua MetaMask, vai confirmar a transação e pronto, né? Você já vai entrar, então, com seus tokens. E aqui em carteira você vai conseguir, né, visualizar eles. Eles têm um limite máximo de 10.000 USDT por usuário, né? Aqui você consegue ver os seus tokens aqui, então. Beleza. Lucas, qual que é o próximo passo? Você pode fazer o staking ou esperar o lançamento, né? Depois você pode fazer o withdraw aqui, em retirar. Ou aqui em staking, né? Então, você clica em estágios da aposta, por exemplo. O lançamento vai ser confirmado no dia 1º de dezembro, seu primeiro lançamento. Então, a gente clica aqui em stake list, né? Várias corretoras estão aí com o projeto de lançar ele. A MXC, né, galera, MXC, está confirmando também a listagem. Então, vai ser listado em várias corretoras. E aqui te dá, então, né, basicamente, quanto vai ser usado aí de retorno que você consegue fazer esses stakes, beleza? Bom, então vamos agora, né, pessoal, para o projeto para você aprender como você lança o seu primeiro protocolo. Mas, antes de eu te mostrar isso, né, eu já mostrei que a grande funcionalidade é, basicamente, você trazer um projeto da Web 2.0 para a Web 3.0, ter essa conexão, desenvolver contratos inteligentes, NFTs, projetos. E aqui você consegue, então, criar, né, e conectar com diversas redes, como desde a Binance, Solana, Polygon, Ethereum, Avalanche. Enfim, né, é um projeto aí que você consegue ter essa conexão com várias blockchains. Então, pelo visto, né, galera, na minha opinião, é uma moeda, é um projeto que vai explodir, né, com parceiros, desde a Binance Smart Chain, né, AWS, que é, basicamente, os servidores da Amazon. Então, é um projeto que, na minha opinião, tem tudo para ser uns gigantes. Aqui no Twitter você consegue acompanhar, e já são mais de 40 mil seguidores. Então, é um projeto que tem um potencial, uma comunidade forte, né. E aqui você consegue acompanhar, em primeira mão, as novidades no Twitter, onde você consegue ver todas as novidades, todas as parcerias que eles estão fechando. Isso acaba sendo sensacional. Como, por exemplo, agora, nova parceria em 25 de setembro com a Yula Labs, né. E você consegue ver outras infinitas parcerias. Então, na minha opinião, é um projeto que tem tudo para explodir, né. Aqui é outra parceria. Então, assim, é um projeto que tem potencial gigante, beleza. Então, já mostrei para vocês, parcerias aí, Crypto.com, a Binance falando do projeto. Então, tem tudo para explodir. Então, é uma maravilha, na minha opinião, aí. E a possibilidade de valorização do projeto. Aqui você consegue ver o LinkedIn dos desenvolvedores. E ficar por dentro, então, de tudo que acontece. Redes sociais. Vamos lá, né, galera. Como é que você cria seus próprios contratos inteligentes? Vamos mostrar isso na prática. Aqui em cima, em Launch MVP, você vai clicar. Vai, enfim, fazer o login da sua conta e tudo mais. E você vai cair, depois, em uma página como essa. Onde? Aqui tem essa página inicial. Você vai, então, ele explica um pouco sobre as funções. Para criar um projeto baseado na Web 3.0. Sem ter nada de código e tudo mais. A gente pode fazer um plugin da Web 2.0 para a Web 3.0. Integrar com pagamentos criptográficos, por exemplo. Enfim, uma infinidade aqui de orientações. E aqui a gente tem mais diversas funcionalidades. Então, vou dar um exemplo. Eu quero criar, por exemplo, um contrato inteligente. Eu vou clicar aqui, então, em contrato inteligente. Posso dar o nome do projeto que eu quero criar. Então, eu quero criar, por exemplo, o projeto do Dalma. Então, eu quero criar o Dalma Token. Então, vamos lá. Crio aqui. Coloco a quantidade. Quero que tenha, então, mil, dez mil, cem mil, um milhão. Dez milhões, cem milhões, um bilhão de tokens. Carteira, né? A ideia da carteira do usuário, coloco aqui. Enfim, coloco a minha chave privada. E depois, coloco a rede que eu desejo, né? Então, crio, por exemplo, um token na rede da Binance Smart Chain. E pronto, né, galerinha? Já consigo, então, criar, basicamente, aí, o meu contrato inteligente, tá? Eu tenho aqui, depois, posso fazer a criação de NFTs. Então, eu consigo subir aqui a imagem e tudo mais. Colocar o preço, né? Criar minhas NFTs, que vão aparecer depois ali em My NFTs. Consigo criar plugins de Web 3.0, né, galerinha? Para Web 2.0. Então, aqui eu vou ter uma chave de API que eu posso colocar, enfim, nos meus sites e tudo mais. Payment System, né? Onde eu consigo, também, basicamente, aí, cobrar, enfim, receber pagamentos em Web 3.0. Então, isso aqui é muito bacana, muito bacana mesmo, tá, galerinha? Então, tem várias funções que você pode explorar, mercado NFT. E lembrando que isso é apenas um MVP, né? Uma plataforma de teste ainda. Então, nos lançamentos, a gente pode ver algo muito mais interessante, desenvolvido, com mais estrutura. Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de, então, aproveitar essa chance antes que acabe essa oportunidade. Lembrando que é um pré-lançamento mais SEO. Então, ele não está listado em grandes corretoras, ele não está listado em nenhuma corretora. E a única maneira de você comprar é, realmente, no site da TexProtocol. E, depois, no lançamento, a possibilidade de valorização é gigante. Espero ter gostado desse vídeo. Tamo junto. E é só o começo.